Oi gente, hoje é dia de resenha sobre carrinho duplo! Tô aqui na Macro Baby, vou mostrar pra vocês o City Select Luxe, que é um carrinho incrível duplo. Fica ligada aí, não perde nem um minuto desse vídeo. Vou falar pra vocês hoje sobre o Baby Jogger City Select Luxe. Ele é uma opção de carrinho duplo, você consegue comprar... Se você quiser ele single, ah, eu só vou ter um filho. Mas daqui a dois anos eu pretendo ter o outro. E eu quero comprar um carrinho duplo já. Sim, ele é uma opção, porque ele é single e você consegue transformar ele em carrinho duplo. Como ele fica single? Você consegue tirar... Essa opção do segundo assento e ele vira um carrinho single normal, gente. Olha isso. Vou tirar o adaptador aqui, pra vocês verem como ele fica... É um carrinho single, normal, tá? É importante ressaltar pra vocês que a versão, a partir de 2016, ela é 30% mais leve do que a versão de antes de 2016. Então, tenham cuidado na hora de comprar e ver se é a versão a partir de 2016. Esse carrinho pesa em torno de 15 quilos e é uma versão super leve pra carrinho duplo. Gente, ele tem uma capota super estendida e olha o que essa capota faz. Se você quiser tirar... Ai, tá muito quente. Quero tirar a capota. Tira a capota inteira. Você consegue tirar essa capota, porque prende aqui do lado e você consegue tirar. É completamente lavável. Você pode tirar também pra lavar. E isso é muito, muito bacana. Ele deita totalmente. Eu tô te mostrando o carrinho single, tá? E agora eu vou te colocar o adaptador do carrinho pra te mostrar ele com o segundo assento como você consegue deitar os dois assentos. É importante ressaltar que quando você compra o segundo assento vem junto com o adaptador. Tá? Foi. Aqui eu consigo deitar as duas crianças totalmente no carrinho duplo totalmente deitado. Eu consigo sentar as duas crianças eu consigo virar elas pra mamãe eu consigo virar elas pra rua eu consigo 20 posições diferentes de assento pra esse carrinho. Então é incrível o tanto de coisa que esse carrinho faz. Agora eu vou mostrar pra vocês o sistema de freio desse carrinho. Agora eu destravei ele o sistema de freio dele é na mão aqui eu travo ele tá totalmente travado e aqui eu vou destravar. Tá totalmente destravado. E o legal também é que isso aqui serve como freio caso você esteja andando rápido e queira frear. Aqui como o chão é liso ele não consegue frear totalmente mas se você estiver andando na rua no asfalto ou na calçada ele vai frear totalmente e isso aqui serve como freio também. Aqui a alça dele também é regulável desce sobe até essa altura então o carrinho alto que também serve pra papais e mamães que são mais altos porque é um carrinho robusto e eu vou desmontar ele pra vocês verem. O ideal é que você tire o segundo assento dá pra desmontar dá pra fechar ele com o segundo assento? Dá. Só que não fica confortável pode quebrar o segundo assento então o ideal é que você tire o segundo assento pra que não o carrinho não fique mais pesado pra que não haja nenhum problema. Simples. Olha isso. Aqui é só você descer essa parte que ele fica olha só com o assento, tá? Eu posso tirar os dois assentos e posso fechar também sem os assentos que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Abrir ele e aí eu vou tirar o segundo assento pra eu fechar de uma maneira a mais aqui eu posso reduzir a alça também a barra a alça é ótimo a barra, gente e aí ele fica super pequeno e super leve também com um assento ele pesa 15 quilos então é uma opção excelente pra quem quer um carrinho que não seja tão grande e duplo vou voltar olha o basket desse carrinho enorme e eu vou deixar aqui nas descrições as opções de bebê conforto porque são inúmeras opções de bebê conforto pra esse carrinho aqui ó a perninha também ela baixa total ela levanta ela fica esticada então tem várias opções pra você usar ele tem outras cores também o carrinho em si pesa em torno de 15 quilos eu já falei isso pra vocês e cada assento suporta em torno de 23 quilos então ao todo são 46 quilos por carrinho pra duas crianças então é muito quilo é muito quilo deixa eu mostrar pra vocês olha essa roda frontal aqui você consegue fazer com que ela gire normalmente 360 graus aí se você quiser que ela fique reta você aperta aqui e passa pra cá ela não vai girar ela vai ficar só reta e se você quiser tirar essa roda você também consegue ah eu preciso colocar esse carrinho em tal lugar tipo numa mala e eu quero tirar a roda porque eu quero diminuir o tamanho pra otimizar espaço aí eu venho aqui e tiro a roda gente esse carrinho é o máximo máximo olha só é super prático é isso esse foi o Baby Jogger Cirito Lux é um carrinho single que você consegue adaptar pra um carrinho duplo ele custa hoje na Macro Baby 629 e 99 o Cirito Lux e o segundo assento 199 e 99 eu vou deixar aqui pra vocês o site vou deixar as descrições dos bebês confortos que aceitam que são vários inúmeros lembrando que você tem que comprar o adaptador do bebê conforto separado tá não funciona com o adaptador do próprio Baby Jogger no caso do segundo assento só se o bebê conforto for da própria Baby Jogger tá uma informação super importante também é que essa capota ela é impermeável então se a água cai ela escorre assim como o tecido do carrinho também é impermeável tem o pícabo enorme olha só vazado também que dá pra entrar vento ventilação que isso é muito importante pra lugares quentes e eu já falei sobre ela sair e tirar ela também esse carrinho é super versátil gente moderno versátil leve pra um carrinho duplo é um carrinho leve e eu quero saber o que vocês estão achando sobre esses vídeos ou até mesmo Ana quero saber tal coisa de tal carrinho quero saber tal coisa desse carrinho que tu não falou deixa aqui pra gente os comentários de vocês são mega importantes e não esquece de dar like desse vídeo não esquece de indicar pra amigo não esquece de ativar o tal do sino que tem aí do lado gente por favor porque aí vocês vão sabendo toda vez que eu lançar vídeo ai meu Deus eu sou muito doida tchau beijo tchau 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 tchau